Nesta semana está sendo lançada uma nova marca da região da Canastra, que abrange 10 municípios aqui de nossa região. Para saber um pouco mais sobre esse lançamento, nós viemos aqui na Fazenda Bom Sucesso e falamos com o produtor Paulo Henrique, que nos disse qual é o objetivo desta nova marca. O objetivo da associação foi de unir forças com os cafeicultores da região da Canastra, para a gente alcançar mercados diferenciados, mostrando a qualidade do café da Canastra. É uma qualidade que a gente veio desenvolvendo estudos, juntamente com o professor Flávio Boren da UFLA e a professora Helena, para a gente realmente atestar que o café da Canastra tem um diferencial, ele tem notas sensoriais, qualidade, traços que são mais comuns no processamento natural. E isso dentro da cadeia do café é muito importante. Na verdade, todos os produtos que são produzidos em origem, eles precisam desse reconhecimento a nível nacional e a nível mundial. Então, o intuito nosso de se juntar com outros cafeicultores, foi justamente de unir forças e alcançar esses mercados para agregar valor no nosso produto. Paulo Henrique, na próxima terça-feira será realizado o evento para o lançamento da marca Café da Canastra. Qual a importância e o que se pretende com essa estratégia? Bom, isso daí é o resultado, na verdade, desse trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo de cinco anos já, que a associação existe e que a associação está desenvolvendo o mapeamento de qualidade na nossa região. Então, chegou o momento em que a gente já entrou com o pleito para o reconhecimento da Canastra como produtora de café especial, a denominação de origem. E o lançamento vai ser justamente o lançamento dessa marca coletiva, que vai ser o guarda-chuva para todo o café da Canastra, para ter um selo de origem, uma origem controlada e uma origem atestada de produção de café de qualidade. É uma região com bastante produção de café, levando em consideração que somos compostos por dez municípios, hoje a associação abrange dez municípios da nossa região, que é São Roque de Minas, Vargem Bonita, Piuí, Doresópolis, Pimenta, Medeiros, Bambuí, Capitólio, Delfinópolis e São João Batista do Glória. E o que o nosso café tem de diferente dos demais? É, Roseli, então isso vai ser revelado no lançamento, mas eu posso adiantar que o nosso café é bem diferenciado, você encontra muito mais notas de frutas amarelas, mel, acidez cítrica, que é bastante comum aqui na nossa região, tanto na parte alta na nossa região, quanto na parte baixa. E dentro de um processamento, né, que o café pode ser processado de várias maneiras diferentes. Então isso tudo, essa informação, a marca, isso tudo vai ser revelado no dia do lançamento e vai ser bem bacana. O evento vai ser no dia 27 de junho, aqui em Piuí mesmo, Piuí vai ser a cidade anfitriã. O evento vai ser fechado por justamente contar com a presença dos deputados, né, de alguns deputados que representam a nossa região, enviados da administração do Estado, né, governador ou vice-governador, ainda está confirmando. Vai ter os líderes das autarquias, né, Maté, Ima, Sebrae, que é nosso parceiro aí. Também os presidentes das associações, das cooperativas, na verdade, né, que também são nossos apoiadores, né, Crede Alto, Crede Ban, Crede Cap e Saroncred, são nossos apoiadores junto com o Sebrae. Então vai ser um evento fechado, vai ser um evento, mas que vai ter transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da associação, dos nossos associados, o trabalho que a gente desenvolve aqui na região toda, a gente tem o Instagram, né, que é associação.acanastra, que lá a gente vai estar postando todas as atualizações, os trabalhos que a gente desenvolve e espero que vocês acompanhem aí. E quem for produtor pode nos procurar, pode me procurar, pode procurar o próprio Instagram, que a gente dá direcionamento, se vocês tiverem interesse em fazer parte, e ter, né, seu produto avaliado aí e alcançar novos mercados com diferenciação e agregar valor no seu produto. Então a gente tá bem ansioso e espero que vocês consigam acompanhar todo esse trabalho que a gente tá fazendo e tá ficando muito bacana e que vai ser, assim, marcado na história da nossa região. Porque agora, além do queijo, o café também vai ter uma identidade geográfica na Canastra.